Este TT News já vai começar com uma novidade, mesmo antes ainda de eu começar a falar sobre as novidades do mês de Fevereiro. Siga com a abertura. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. E como vocês puderam ver, nós temos uma nova intro, uma nova abertura aqui no TT e eu apareço lá. Sim, nós decidimos começar o mês de Março com uma nova identidade visual aqui no canal, onde reformulamos todo o nosso design, por assim dizer, e é claro, alterámos também a abertura aqui do canal. Por isso, espero que tenham gostado também desta nova mudança. E para dar uso aos nossos novos letterings aqui do TT, não se esqueçam, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem fazer parte da nossa Membership, tornando-se escudeiras e escudeiras aqui do Tolkien Talk, e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Continuando com o nosso vídeo, vamos continuar, é claro, com as novidades de cada casa. O mês de Fevereiro é sempre o mês de aniversário do Tolkien Talk, pois o primeiro vídeo aqui no canal, sem contar com o trailer, foi um vídeo onde o César e o Sérgio se apresentaram no dia 28 de Fevereiro de 2016. Ou seja, oito aninhos aqui de TT. Oito aninhos de muita história, de muito trabalho, de muito conteúdo, conteúdo que nunca mais acaba e nem sequer explorámos 1% da Terra-média quase. Portanto, eu agradeço-vos também a todos vocês que estão aí desse lado e que nos acompanham desde o início. O TT fez oito anos e há praticamente seis anos que eu estou aqui a gravar vídeos para vocês e eu estou muito feliz por toda esta jornada. Parabéns ao Tolkien Talk, obrigada ao César e ao Sérgio por terem começado esta grande aventura. Como tivemos o Carnaval, o nosso César Machado decidiu ser aquilo que ele é, realmente, que é um hobbit e foi passar o Carnaval ao Condado, ao Condado de Prata. O Condado de Prata fica na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, aí no Brasil e é um conjunto de tocas hobbit que tem duas tocas onde vocês podem hospedar e viverem como hobbits. Fica no meio do campo, da natureza e durante o Carnaval tivemos lá grandes festividades. O César ficou lá hospedado numa das tocas e lá está, viveu o melhor da vida. Comeu, bebeu, dançou, descansou, respirou ar puro, fez uma pausa nesta vida de correria, tudo aquilo que um verdadeiro hobbit aprecia. Para além de vocês poderem ficar hospedados nas tocas, vocês também podem ir depois a estes eventos. Por exemplo, o César vai ser o mestre de cerimónias que iremos ter nas festividades do Hobbit Day em setembro. Vamos passar agora ao conteúdo publicado aqui no canal ao longo do mês de Fevereiro. Começamos com um vídeo onde o César nos explica o que é o legendário de Tolkien. O Filipe trouxe-nos um vídeo sobre El Caraxé e um vídeo onde eu fiz a comparação entre a personagem da Arwen dos livros e a personagem da Arwen dos filmes de Peter Jackson. E o nosso novo integrante aqui do TT, o Eduard Moura, gravou um vídeo onde ele fala sobre aquilo que une os Portadores do Anel, um vídeo sobre a empatia dos hobbits. No TT Languages, o Augusto trouxe-nos mais um vídeo onde ele discute os diálogos dos filmes de Peter Jackson, desta vez com destaque nos diálogos entre Aragorn e Arwen em Rivendell em Valfenda. Nós agora ao longo do mês de Janeiro e também ao longo do mês de Fevereiro tivemos aqui vários vídeos sobre a Arwen. Em Janeiro eu gravei o vídeo sobre a história completa de Arwen e agora em Fevereiro fiz a comparação entre a personagem dos livros e a personagem dos filmes. O Augusto, por sua vez, no TT Languages em Janeiro tinha feito um vídeo também sobre os diálogos de Aragorn e Arwen quando Arwen resgata Frodo e agora tivemos um vídeo sobre os seus diálogos em Rivendell, em Valfenda. No TT Lewis, a Gabi trouxe a resenha da coleção Fundamentos de CS Lewis e nas histórias não contadas a Márcia continuou com a jornada de Aragorn com a história sobre Aragorn em Dol Amroth. Continuamos com as nossas leituras do Dragão Verde aqui no TT ao longo do mês de Fevereiro. Tivemos menos uma live este mês por causa do Carnaval, mas recebemos aqui no canal o grandíssimo Érico Borgo e a live com ele resultou em dois cortes. Tivemos um corte onde o Érico Borgo nos conta como é que ele recebeu uma grande novidade exclusiva sobre os filmes do Hobbit e também uma aventura na primeira CCXP onde o Richard Armitage, o Thorin dos filmes do Hobbit, teve uma aventura por simplesmente ir à casa de banho ou ao banheiro. Recebemos também o incrível P.H. Santos e a maravilhosa Fernanda Correia. Como sempre tivemos aqui a nossa live de membros e eu quero aqui destacar esta arte incrível pelo Finn Arts, que é quem tem feito muitas das nossas artes aqui para as lives. Esta arte aqui em mim é do César no Dragão Verde está incrível. As nossas lives de membros são um dos benefícios que vocês podem ter ao se tornarem membros aqui do TT. Nós temos três níveis de membership, temos o escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro e desta forma vocês recebem conteúdo extra e também nos ajudam de forma monetária aqui no TT. Como sempre as nossas lives são bastante divertidas, com assuntos muito à toa, por exemplo na última live eu estive a aprender sobre cultura e geografia no Brasil, então são sempre assim temas aleatórios. É claro que temos sempre alguns spoilers, também algumas novidades que mostramos em primeiro lugar aos nossos membros e como sempre eu quero agradecer aqui ao pessoal que faz parte da nossa membership, que nos apoia todos os meses, que está aqui desde o início da nossa membership e todos aqueles que se vêm a juntar a nós ao longo do tempo. A vossa ajuda é muito importante, por isso muito obrigada aos nossos escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Já que falei aqui na Gabi e na Márcia, as nossas duas meninas têm também grandes novidades e eu quero que vocês vão lá apoiar os projetos delas. A Gabi lançou um projeto que é uma parceria entre a sua página, a página Falei com Amor, e a Thomas Nelson Brasil, que é uma bíblia própria para se fazer Bible Journaling. Ou seja, é uma bíblia que terá espaço para vocês fazerem as vossas anotações, colagens e desenhos enquanto leem e estão nos vossos momentos de adoração. É uma bíblia com materiais de excelência, um design único e com detalhes pensados pela Gabi com todo o amor e carinho. Citando a Gabi, é uma novidade para aprofundar o relacionamento com Deus e adorar através da arte é buscar sempre criar para o nosso Criador. Eu vou deixar aqui um link onde vocês podem inscrever para receberem todas as novidades deste novo lançamento e ainda ganharem um desconto especial. Por outro lado, a nossa Márcia das histórias não contadas lançou agora no sábado, no dia de ontem, o primeiro episódio da sua série autoral no seu canal de YouTube. Ela vai continuar aqui com as histórias não contadas, elas não vão parar, mas para além de termos histórias inspiradas no legendário de Tolkien, a Márcia dedica-se também à criação das suas próprias histórias. Eu vou deixá-la agora falar por mim. Olá, meu nome é Márcia Velck e eu faço o quadro Histórias Não Contadas aqui no Tolkien Talk e eu estou aqui para convidar vocês para conhecerem a minha trilogia de história de fantasia, As Duas Terras. O primeiro capítulo do primeiro livro, Memórias Perdidas, já está disponível lá no meu canal do YouTube e a partir de agora, todo sábado ao meio-dia, será postado um capítulo até terminarmos o livro. Tudo será feito em audiodrama com toda a qualidade que vocês já conhecem do Histórias Não Contadas. Então, eu espero que vocês gostem. É uma história que mistura Senhor dos Anéis com Dungeons & Dragons, tem muito humor, aventura, um pouco de romance, batalhas mais para frente. Enfim, é uma história que tem o seu lado épico, mas ela é uma história leve, escapista e eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você já gosta do conteúdo de Histórias Não Contadas, eu creio que você também é possível que você goste dessa história. Enfim, eu espero que vocês apreciem a ouvi-la, assim como eu estou amando fazer ela para vocês. Conto com vocês. Agora vamos passar às novidades literárias. A edição brasileira do Hobbit, ilustrado por Alan Lee, que tinha sido lançada com exclusividade para o submarino, estava esgotada há algum tempo, porém ela voltou e está de volta para vocês a poderem adquirir diretamente no site da HarperCollins. Já se encontra disponível na Audible Brasil, a plataforma de audiolivros da Amazon, a segunda parte do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, narrada pelo grande Mauro Ramos. O ano passado, a Audible estirou-se aí no Brasil e um dos livros da sua estreia havia sido a Irmandade do Anel, neste caso, a Sociedade do Anel, e agora finalmente chegou as Duas Torres na sua versão de audiolivro. E a HarperCollins Brasil deu assim um spoilerzinho no seu Instagram, que vamos ter novidades para quem gosta de ler Tolkien, já leu Tolkien e não sabe o que é que há de ler mais. Então, vem aí coisas para quem é fã de fantasia e mais não podemos dizer. Agora vamos a Rings of Power, Os Anéis de Poder. Numa matéria exclusiva publicada agora na quarta-feira, no dia 28 de fevereiro, o The Hollywood Reporter afirma que os showrunners da série, G.D. Payne e Patrick McKay, fecharam um acordo de três anos com a Amazon MGM Studios. Apesar da terceira temporada ainda não ter sido confirmada oficialmente pela Amazon, a matéria diz que o acordo potencializa um provável início de trabalho numa terceira parte da série. O The Hollywood Reporter também confirma que a segunda temporada irá ser lançada ainda em 2024. Porém, até agora, o marketing está... não está. Não existe. Só rumores. Então, será que estreia dia 31 de dezembro? Não sei. Veremos. Agora vamos aos jogos e não trazemos uma boa notícia. O jogo Heroes of Middle Earth, Heróis da Terra-média, do qual eu trouxe aqui no canal o primeiro gameplay, vai encerrar, vai shutdown no dia 24 de maio. Ou seja, o jogo vai acabar. Eles anunciaram esta notícia no dia 23 de fevereiro e, a partir desse momento, o jogo deixou de estar disponível nas stores, nos telemóveis, não é? Para ser adquirido e também pararam as microtransações no jogo nesse momento. Porém, quem já tem um jogo instalado pode continuar a jogar até 24 de maio. E, a partir daí, finito. Não há mais. Eu gostava deste jogo. Tínhamos uma nova visão dos personagens. Uma história, assim, um pouco maluca, mas era interessante. Era um pouco repetitivo, mas viciava porque nós queríamos sempre melhorar, não é? Crescer mais no jogo. Então, eu não percebo. Parece que os jogos do Senhor dos Anéis da Terra-média estão todos amaldiçoados. Só pode. Por isso, eu tenho esperança que este novo jogo que vai sair este ano do Tales of the Shire, o jogo dos Hobbits, ele tem que ser maravilhoso. Vamos agora continuar com adaptações, mas adaptações de obras de C.S. Lewis, porque agora temos tido muitas novidades relacionadas com Narnia. A realizadora barra diretora Greta Garrick foi eleita uma das Mulheres do Ano pela revista Time, sendo capa de revista. Nesta revista temos também uma matéria e algumas entrevistas, onde o Steven Spielberg, o grandioso Steven Spielberg, elogia o trabalho de Greta, e também onde Ted Sarandos, o CEO da Netflix, diz que ela é uma visionária incrível com uma construção de mundo enraizada na fé parecida com o material original de C.S. Lewis. Nesta matéria é dito também que Greta está a estudar outras obras de C.S. Lewis para conseguir ter uma maior visão, não é, do ponto de vista do autor. Em relação a novas figurinhas tivemos aqui duas novidades da Funko, uma delas ainda é um rumor, mas já começaram aí a surgir notícias sobre ela, é que teremos uma soda da Galadriel, com a sua versão Chase, assim desta Galadriel trevosa, e vamos ter Beatty Pops do Senhor dos Anéis. O que é que são estes Beatty Pops? Basicamente eles são Funko Pops minúsculos, eles são mesmo mini, 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 e depois põem-se todos nas caixinhas assim e ficam assim uma coisa pequenina. Durante a cerimónia de prémios dos Sega Awards de 2024, Elijah Wood, o nosso Frodo, subiu ao palco com Sam, com Sheen Austin, para anunciarem o prémio de melhor atriz secundária. Dá sempre um calorzinho no coração vê-los, ver os nossos hobbits juntos, não é? E é isto pessoal, o nosso TT News fica por aqui, eu espero muito que tenham gostado destas novidades, de me acompanhar aqui em mais um vídeo, e espero também que tenham gostado da nova identidade visual aqui do TT. Nós desde o início do ano já tínhamos vindo a fazer algumas alterações, como por exemplo o header aqui do YouTube, quando vocês entram na nossa página, o header do Twitter, do Facebook, algumas alterações também no Instagram, mas agora temos assim a mudança de imagem definitiva. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, subscrevam-se no canal, tornem-se membros, deixem aqui em baixo um valor de mais, e não se esqueçam que também podem comprar livros ou outros artigos através dos nossos links da Amazon. São 8 anos de história aqui do TT, e eu espero que vocês nos continuem a acompanhar. Por hoje, ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau, tchau.